...do ponto de trabalho e que me permitiu abrir, na verdade, todo o sentido da minha carreira em antropologia. E daí partir para a compreensão da família, das formas da família, das experiências religiosas, da construção da sexualidade e até mesmo as formas mais convencionais da política e da organização social, movimentos sociais, etc. A cultura é praticamente tudo o que nós somos. Não há nenhuma dimensão da experiência humana que não seja mediada pelo significado. Não há nenhuma experiência absoluta da natureza que não seja passada pela grade, pelo crivo, pela tela das representações, dos valores. E cada cultura tem, explora em relação ao mundo, aquilo que acerta. A gente pode falar de estado de cultura, que é a posição intrínseca da humanidade, que foi atingida em um determinado momento, impossível de discernir com clareza. A outra é a da configuração dentro da qual cada entidade sociocultural se move. Então, nós podemos falar de cultura ocidental, de cultura chinesa, de cultura borouro, de cultura lele, enfim, de qualquer uma das formações de sociocultural em que o humano se cristalizou, se organizou. E um dos grandes desafios da análise da cultura é, efetivamente, o de encontrar qual é a parte da universalidade e qual é a parte da especificidade, da singularidade, da manifestação de cada uma das culturas. Nesse processo de tensão cultural entre a integração e a diferenciação, um dos desafios é a compreensão do fenômeno da globalização. A globalização não elimina a necessidade e a recorrência da diferenciação. Isso é muito facilmente reconhecível no modo como certas religiosidades circulam pelo planeta e são, ao mesmo tempo, fiéis à sua mensagem original e são, na verdade, também recriações tópicas específicas. Então, esse processo de globalização, que poderia levar à ameaça de uma equalização, de uma homogeneização radical da cultura, na verdade, produzem híbridos absolutamente novos, absolutamente imprevisíveis, de uma complexidade absolutamente fascinante. E as atitudes em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, são atitudes culturais também. A disposição e acreditar que nós podemos usufruir das benesses da natureza e do mundo indefinidamente, que podemos consumir plástico, metais, etc., em qualquer quantidade, produzindo uma quantidade de lixo absolutamente impressionante, que se passou de uma atitude de respeito, de tensão dolorista com a natureza, para um processo de aproveitamento radical. Uma das lições que se pode ter da experiência, da interpretação, da análise dos fenômenos sociais é o fato de que eles não se dão nem de modo completamente determinado, nem de modo completamente voluntário. Determinadas decisões, ou determinadas atitudes que uma determinada cultura toma, ou determinados personagens de certas culturas tomam, que fazem infletir um determinado rumo histórico, fazendo com que as determinações econômicas, políticas, sociais, que estavam ali prevalecentes, possam ser transformadas. Eu preciso ter consciência de diferentes fenômenos que estamos cercando, de porquê certas manifestações da vida econômica, da vida política, da vida religiosa, etc., estão se dando da forma como estamos aqui. Nós somos hoje, decorre como somos ontem, e só pode prometer aquilo que nós teremos amanhã. Na medida em que reconheça, tem que ter consciência, tem que ter o mínimo de clareza a respeito da maneira pela qual ele passou do passado para o presente.